e agora salve rapaziada olá como é que vocês estão estou aqui com uma com a tji vamos ver se ela se vai dar com este microfone caráculas meu grande amigo salve meus amigos espero que esteja tudo bem com todos vocês até esta porra está queimada da neve do frio meus grandes amigos quase perdi o DJI FPV tu é doido my brother por acaso tive sorte que desta vez deixei aqui deixei aqui escutar mais abrigada não caiu gelo em cima vamos lá ver se o som não vai sair saturado vamos embora aliás nem vou levar os óculos descidos que vou ter que ir tão devagarinho rapaziada que a estrada estava tão cheia de gelo meu Jesus mano vamos ter que ir devagarinho olha aí só gelo ai mano isto está tudo gelado mano eu vou ter minha bota meu ali é só restos de neve bom vamos lá devagar aqui está seco está-se bem eu acho que a camara assim que está boa rapaziada está agora ali em baixo é que eu tenho aqui devagar está meus amigos ok meus brothers tu é doido my brother oh meus caros amigos aqui não está seco está-se bem aqui não está seco está-se bem rapaziada está oh aqui também é gelo oh agora vamos chegar ali agora sim vamos chegar aqui ao ponto crítico ora bom aqui está é partido aqui para baixo lá vindo para cima rapaziada eu sei que eu reparei que estava aí tudo vidrada bom aquele salve agora aqui não podemos travar meu praticamente manter a scooter sempre direitinha que essa aí é que é o importante tá rapaziada é manter a scooter direita não tipo não é incliná-la muito como fazer curva tá aí ó está tudo gelado mano agora vou apanhar aqui por cima assim que é para aqui apanhar sem muita inclinação está tudo gelado mano está tudo gelado mano olha aí a neve no chão oh só gelo oh pequenino é aqui o pecanote é aqui o pecanote oi tchau é uma menina a gente também já vem devagarinho e já oi alô olha que focarichinha vou apagar aqui que estão aqui os pecanotes são duas meninas e um menino Bom, meus caros amigos, caráculas, mano, tu é doido, mano, olha aí os patinhos, ó, e olhem que lindo que está lá embaixo, hein, rapaziada, vamos ver, meu, Oxalá este microfone se deia bem com a, com a câmara, tá, é assim, eu nem levo, eu nem levo os, opa, eu nem levo os óculos baixados, meu, vou com a cara aqui mesmo, ó, o vento, porque isto com a temperatura que está, meus caros amigos, ó, está ali um boneco de neve, ó, pois não, olhem-lhe a ver se ele derreteu, derreteu nada, meu, brother, não é, rapaziada, é temperatura, está muito fria mesmo, a densidade, a densidade do ar está muito, muito gelada mesmo, vocês não acreditam? Olhem-lhe aí as chaminés, estão a ver? Reparem-lhe aí, eu vou aqui devagarinho, reparem-lhe, ó, pela chaminés, ó, dá para notar pela chaminés, ó, olhem-lhe aí, o que é, meus caros amigos? Agora qualquer chaminé que esteja, fumigators, olhem-lhe aí, é uma fumaça, meu, porque é da temperatura que está, olhem-lhe aí o local, onde vai ser feito o Bell Cup, ó, vai ser aqui, ó, daqui a dois meses, rapaziada, vai ser aqui feito o Campeonato Mundial de Ski, aqui em cima, é todos os anos, é todos os anos, é todos os anos, meus caros amigos, tá? Meu, vocês não imaginam o gelo que não é lá, lá naquela barra, lá no, onde eu voei, olha lá para o fundo, foi lá que eu voei, rapaziada, tá? Lá no fundo, ó, onde está a cascata, a 500 metros lá da altura, vocês não imaginam a temperatura e estava vento. Vocês não imaginam a temperatura que estava lá, por isso é que, meus amigos, claro, a bateria do drone, zero, 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 rapaziada, isto não dá para ir muito mais depressa, meu, manter aqui uns 40 por hora, tal, manter aqui uns 40, porque a bagaça, meus caros amigos, Também vão aqui as criancinhas, tal, a bagaça está foda, mano, Eu vos garanto de uma coisa, eu se trouxesse, eu se trouxesse uma roupa normal, vos garanto que nem conseguia chegar a casa, meu, com a temperatura que está, Caráculas, meu, chega para lá, hóstia. Meu, pô, meio, para o meio da estrada, mano. Bom, rapaziada, é assim, eu não sei como é que vai ficar o som, aqui, eu estou a falar normalmente, como eu costumo falar nos outros vídeos, tipo na GoPro, e vamos ver se sair estourado, ou não combina nada que saísse estourado, meu. Uma vez que tenho, pronto, agora está com outro microfone, que é da Rode, vá. Meu, pode ser que este microfonezinho aqui, que componha a coisa, meu, que dei uma melhorada, não é? Tá bom. Entretanto, é assim, como o outro microfone que eu tinha aqui de lapela, era, pronto, era um microfone convencional, não é? Pode ser que este microfone é muito mais qualidade, pode ser que eu componha, não é? Oxalá, não saia estourado, oxalá, não saia estourado, o som, meu, se sair, olha, rapaziada, vou ter que baixar no editor. Bom, meus caros amigos, eita, mais gelo aqui, ó. Aquele abraço aí, forte decoração para todos. É assim, eu estou a tentar falar o mais baixo possível, não é? Meu, rapaziada, é a primeira vez que estou a gravar, é a primeira vez que estou a gravar, tipo, com este microfone, porque eu tinha aqui um microfone de lapela, para quem não sabe, e ele, é bem, outro, moito da estrada. Pô, valha-me, senhor, anda tudo doido. Estava a virar para cá. É a primeira vez, porque eu troquei aí de microfone, e este microfone que está aqui já é outro, que é da Rode, não é? E, meu, vamos ver, pode ser que a coisa componha, rapaziada. Se não compuser, olhem, meus amigos, desculpem lá o áudio aí estourado, não é? Fazer o quê, meus caros amigos? Então, fazer nada, calma aí, anda tudo maluco. Deve ser com o frio, meu, bate-lhe na memória. Bom, meus queridos amigos, aquele beijinho grande à minha fã número um, que é a minha mamã linda. Aquele abraço a todos vocês, e fiquem bem, rapaziada, e vemos-nos nos próximos videozinhos, tá? Tchau, um grande abraço, e até ao próximo voo, e até ao próximo rolê. Pessoal, abraço, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.